Ok, tá de boa aqui cara, um monte de peixe bacana, tô pensando em pegar um, é um bagre É um bagrão Parece um bagrão Dá pra afundar agora, se não me engano Dá, dá pra afundar, tá afundado Fui contigo, fui contigo Fala galera, beleza? Aqui que tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Estamos hoje aqui, pela primeira vez jogando Green Hell no modo Coop Exatamente, lançou o modo cooperativo semana passada E eu chamei o Max aqui pra gente fazer um vídeo E na verdade, isso aqui é uma continuação Porque a primeira parte da nossa gameplay saiu lá no canal dele ontem Então dá uma olhada lá se você quiser ver E hoje a gente tá aqui só tentando sobreviver mais um pouco E eu não sei o que a gente vai fazer Porque na floresta é uma loucura sobreviver E aí Max, tranquilão? E aí mano, tranquilo? Como é que tá aí? Tá bem Galera que tá assistindo aí também, fiquem todos bem Aproveitem Tamo na sofrência aqui Vou ver tu tomar uma aguinha aqui Ah, e no episódio anterior a gente saiu vomitando pra tudo quanto é lugar Então, até o menos eu Tô vomitando, eu morri uma vez Eu acordava você Verdade Você deitava, depois você me acordava Tem umas funções sensacionais no single play Acho que é muito do Coop A melhor delas é que sabe quando você desmaia de fome ou de sono, descansaço? O seu amigo pode te acordar Aí você pega um pouquinho de energia pra você andar uma boquinha Aí tem uma hora que a gente foi, um acorda um Aí eu dormia, ele me acordava, ele dormia, eu acordava ele e a gente chegou aqui Foi o que aconteceu no finalzinho Ah, vamos dar um rolê A gente tá bem Pelo menos eu tô tranquilo com comida por enquanto Eu tô também Tô bem A gente pode dar um rolêzinho aí? A gente achou essa caverninha boa porque ela não apaga a fogueira, né? Mesmo com a chuva Caraca, coletei banana? O que eu faço quando coleto a banana? Depende, tá podre? Não Não faz nada, acho Não faz nada Quando ela tá podre, você coleta verme Falando em banana, olha aqui, ó Bananinha Deixa eu ver o que eu... Vou dar uma banana aqui Nossa, eu tô cheio de banana, mano Você tá com... Com... O que? É, sanguessugo ainda não, né? Não, não Ah, é, sanguessugo da hora também Dá pra atirar também É, dá pra atirar um do outro Tá, o Max é o arqueiro, eu sou o cara da lança Lança, aí É isso aí, rapaz Deixa eu fazer o seguinte, porra, mas é faculdade A gente... Eu vi um bicho por aqui, viu? Quando começou o negócio Olha, tem verme Uma antinha Ah, esse aqui é o verme pra atirar É, isso aqui que eu morri Isso aqui é bom Você faltou isso aqui da sua vez lá Aqui que eu tomei um... O indião me dá uma flechada Inflamou, morri de inflamação Ó, antinha ali, antinha ali, antinha ali Onde? Quer caçar? Ali na frente, ó Peraí Boa, 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 boa Jogar minha lança aqui Eu tava com a lança armada já pra jogar Ai, mano Ó, hoje a gente pode tentar fazer a missão Que a gente não conseguiu da outra vez Achar o crocodilo É verdade Achar crocodilo Você vai ficar pesado, provavelmente É a caceta Ah, cara É bom que o osso é aquilo lá Dá pra gente fazer a armadura Vou pegar esses cogumelos aqui Que eles são bons pra curar vômito, né? Sim O laranjinha Não, o laranjinha é infecção... É parasita Parasita, beleza Mas o que acontece? Se a gente ficar sem água por acaso A gente bota uma água E pega a parasita normalmente E você já come cogumelo, entendeu? Ah, você e seu... É, o sobrevivente Muitos anos de jogo sobrevivência Bananeiras Estou procurando aqui Ó, essa folha aqui é igual a de bananeira Essa que serve Essa é a grandona aqui? Essa aqui que eu tô Hum, tá Ah, é verdade Vou quebrar essa aqui também pra você Beleza Ah, não precisa, acho que... Não? É uma folha só Aqui já dropou uma seis já Não lembro se é uma corda ou duas É, são três ossos Duas cordas e uma folha de bananeira Ah, então dá pra fazer uma só aí Dá pra fazer uma só Só tenho mais dois ossos Vou pôr na minha perna Porque perna é sempre melhor Não, tá tudo de boa É, se eu fosse você Eu colocava outra parte na perna Ah, mas dá pra fazer uma de folha de bananeira também Preciso armar uma madura de folha mesmo Perninha Silêncio Oh, shit O que aconteceu? Pegou? Não sei, tem alguma coisa Eu vou morrer, cara Por quê? Eu não sei Eu acho que era uma cobra Tá, tá A gente precisa de tabaco Ah, que eu tô muito ferrado Deixa eu ver Vamos achar tabaco Caraca, o que tinha ali, mano? Ah, não Era uma aranha Ah, essa aranha é muito pequena, velho Caraca, que filha da mãe Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra te ajudar Eu odeio aranha no fax Eu tenho muito medo de aranha, cara Você não tem ideia Matou? Não, tá na rua Tá aqui, ó Tá na... Ó, aqui Oh, shit Serra? Ah, eu matei com flecha Filha da mãe Tá, a gente precisa achar tabaco Senão você vai morrer mesmo Eu vou morrer Molineira, tem como me ajudar nessa hora ou não? Cara, acho que ela só arruma o ferimento, mano Arruma o veneno É, eu vou pôr mesmo assim Porque eu não tenho o que fazer Vamos ver se a gente acha o tabaco por aqui Ah, não, eu não consigo pôr Eu só tô com marca na perna Caraca, velho Que droga, eu vou morrer Nossa, eu tô muito lento, mano Eu nem lembro como é a folha de tabaco É roxinha, né? Ela tem uma flor roxa Tô voltando aí pra onde você tava Eu não achei o tabaco Mas acho que isso aqui funciona também Ok, tá fazendo tum-tum-tum-tum-tum Nossa senhora Tô te vendo Vê se te ajuda isso aqui, ó O quê? O que eu faço com isso? É o desconhecido Come, come Come? Pode comer, pode comer É, comer Ok, curou alguma coisa Curou o veneno É, mas ela é fraca Tem que achar mais Ah, cadê? Peguei alguma coisa Mas curou tudo? Não Não Tá com febre, tô com febre ainda Ah, febre é tempo, cara Febre é tempo? É Ok Eu vou dormir Eu vou dormir Você tem que tratar o sintoma Aí ela vai Eu vou dormir por conta própria Pronto Tô dormindo Vou acordar cheio de larva no corpo O problema é que você O dormindo vai ter que esperar você aqui, né? Que eu ia andando por enquanto Passou uma febre já pra mim Não, eu acho que você me salvou, cara É, então Isso aí funciona, pô Ela não é a melhor O tabaco é melhor Porque ele trata de gerar ferimento Mas essa aí ela Se fizesse uma sopa dela Ia ser melhor Mas não ia dar tempo Ó, passou minha febre Eu vou acordar aqui Sono agitado Deixa eu ver o que aconteceu comigo aqui Põe armadura Ah, eu tô com aquele bagulho Eu tô com aquele bagulho mesmo Eu preciso de... Bagulho É Mas a gente vai ter que fazer com... Coisa de peixe Põe na perna essa armadura de osso Deixa a berna aí por enquanto Caraca, tá... Porque na perna acho que a aranha Essas coisas não pegam É tão fácil Ok, tô com as duas coisas na perna Mano, eu não consigo andar, velho Tô muito lesado Não sei por quê Você tá com... Ó, tem uma cobra aqui, ó Tá bom Boa Ah, nem vou coletar Mano, por que eu não consigo andar, velho? O que tá acontecendo comigo? Você tá pesado? Ah, eu tô com sede, velho Sede, sede, sede Aqui, ó Ah, eu tô pesado Eu tô pesado, cara Tem um coco aí, ó Você tem coco aqui? Eu vou jogar atrás de você Obrigado Vamos beber Tô pesado, peraí Eu preciso tirar algumas coisas daqui Mano, a gente pode... Eu acho, se eu me engano Chega aí A gente tá perto de um lugar Que tem uma... Um acampamento Ah, eu sei O acampamento que tem a panela, né? Se eu não me engano É por aqui, cara Ó, aqui não é tabaco? Essa aqui é a planta que eu te dei Ah, é a planta? Aham Acho que é bom pegar mais, velho Acho que é bom Você vai ficar pesado com isso Eu vou jogar mais carne fora Tô zoado Beber água vai ficar pegado Parasita, provavelmente Ah, o que é isso aqui? Caranguejo Cuidado que tem peixe na água Que dá dano também Caranguejo é manso Não precisa matar ele na flechada, não Ele não vai ter a espinha Mas se eu não me engano Pra cá a gente vai sair no rio, cara No rio grandão Ah, é verdade É isso mesmo Só que eu vou cair dormindo, provavelmente Você tá nesse nível? Aham A rã azul, verde, vermelha Não pega, cara Só de pegar ela Fica envenenada Esse jogo é tenso, cara Eu não lembrava É, um bagulho é feio, mano Tá, chegamos no rio Grande Continua indo por aí Por esse lado aí Sabe o que a gente vai achar? A gente vai achar umas cabanas E aqui vai ter peixe, cara Tem uma armadilha de peixe aqui na frente Ah, é verdade Aqui eu já conheço onde a gente tá já Ah, olha aí, ó Olha o rã azul Não, encostar nela assim não tem problema Você não pode pegar Ah, tá bom Entendi Eu preciso beber água, mano Ó Vai ter um filtro d'água aí, cara Armadilha de peixe Deve ter um peixe aí, não tem? Eu não tenho como arrancar a espinha dele, não? Não, dá coleta ele Cara, eu vou dormir aqui, ó, Max Dorme aí, dorme aí Tô podraço Dorme aí, eu vou dormir pra curar essa infecção alimentar Dorme na rede aqui A gente vai acordar meia-noite Ah, nada Depois a gente dorme de novo Tem um negócio de água aqui, ó Só pegar Boa Tá, aqui tem um filtro também, ó O filtro é aqui, ó Só que tem que pôr água nele Deixa eu pôr água Põe um coco embaixo Põe um coco Eu vou pôr o meu... Vou pegar o plantio aqui Você tá com água no reservatório? Água suja Pode pôr Ele filtra Aqui, se não me engano, tem uma lança de peixe Aqui, ó E tem um machado de furojado aqui, ó Tá funcionando isso? O quê? Eu coloco o coco Tá, você tem que pôr... Ué Eu vou dominar esse local aqui Tem alguma coisa aqui? Falta um galho Falta um galho, eu tenho Eu tenho Fiz aqui, fiz aqui Deixa eu ligar fogo Como é que eu tô de sede? Acho que você tá pior que eu, mano Não, eu tô com sede Lá, vamos pegar o peixe O lance... Ah, você não tirou ainda o... Não tirei ainda Estão gritando comigo Não, 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 não Você tá louco Fica aqui Pera aí, deixa eu tentar pegar um peixe aqui Tá, peguei a piranha Boa Apenas desista Vou coletar Seu patético Ó, eu vou jogar no chão aqui, ó Tá? Tá vendo? Tô Pega aí e usa no negócio Ótimo, ótimo, ótimo Aê, tirei É isso aí, mano Nofax cuidando de mim, cara Sobrevivente Eu joguei muito esse jogo, mano Mas eu vou falar que aquilo lá que deu do... A gente deu sorte, cara Deu achar aquela planta lá Deu? Eu ia morrer, certeza Eu tô com sanguessuga, se você puder me ajudar aqui Cadê? Cadê? É na perna, hein? Você acha que é na perna? É, na perna Consegue tirar? Tô tirando Boa Já tem mais... É que eu não tô conseguindo ver ela É porque tem a armadura, né? Tá ali Dá pra ver seu relógio, mano Dá pra ver o relógio? Dá Da hora É, dá pra ver Eu não sei, se tá tudo cheio Praticamente A água só vazia Não, não Então não é só visual Pegar o cocodilo Ô, caraca Ai, é que eu tô louco Desculpa Bora Pô, mano Vai passar, mano Vai passar Fica tranquilo Eu tenho três tiros só Ó, come aí, ó Vou ver se dá uma melhorada Apenas desista Seu inútil Acho que eu nunca fiquei com a sanidade de baixo nesse jogo, cara Nossa Eu fiquei uma vez só Mas lá no começo É meio assustador Porque... Aparece uns índios correndo, gritando E ele fica falando com você, né Só... É, ele fica na frente da luna assim Desista, seu inútil Só que ele tá falando em inglês aqui Ó, agora daqui pra frente tem chance de pegar o cocodilo já Demorou Vamos lá Ele fica na água Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha Espera sair, espera sair da água Acho que ele vai vir É, deixa ele vindo Espera sair da água Eita, nós Eu acertei uma flechada nele Na cabeça, mata, será? Mata, mata Ai, eu fiquei cansado, caramba Espera aí Nossa, você... Meu Deus Meu Deus Você atravessou Olha a lança, velho Metade do crocodilo, bicho Caraca, velho O pescoço dele até bugou Bugou total Deixa eu coletar aqui Está esticadão Meu Deus Eu funcionei aí não Tem piranha nesse lago No rio aí Dá pra ir? Pior que dá pra ir, cara Dá pra ir embora Ok, tem peixe aqui Agora O que foi? Índio Dois Dois Boa O ataque Toma Pronto, morreu Nossa, muito bom Já foi Boa E acabou as minhas flechas agora Vou pegar aqui Coletar pra pegar osso Fazer full plate aí Dá, agora dá Deixa eu jogar alguma coisa fora Quer meu machado? Vou pegar as minhas flechas Hã? Joguei o machado fora aí Porque eu peguei o machado dele Ah, eu quero, velho Porque o meu já está bem zoado Carne humana Não, não quero Esse tribal é legal, pô Gostei O que é isso? Tem um crocodilo ali, 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 ó Ali aonde? Aqui, ó Onde eu estou olhando Está vindo, está vindo Nossa senhora Atira Ok, peraí Eu não tenho Eu tenho uma flecha Eu tenho uma aqui Vou jogar no chão Ah Um headshot Crocodilo, mata Ah, muito fácil, mano O bicho até levantou a mãozinha Assim, dá um high five aqui Pegou a flecha Tem uma flecha aqui atrás Tá tudo bem aí? Tô bravo Tô bravo Pô, ele estava nadando Lá no meio do rio Esse crocodilo aí Caraca, mano Para mim ele desceu A cordilheira aqui Vou dar uma nadada aqui Vamos ver o que vai rolar Parece que não tem nada aqui Você está me vendo nadar? Estou, estou Aí vem um crocodilo E me pega É, eu te mato, ele ainda Eu te mato Ok Está de boa aqui, cara Um monte de peixe bacana Estou pensando em pegar um É um bagre É um bagrão Parece um bagrão Dá para afundar agora Se não me engano Dá, dá para afundar Fá afundar É aí, cocundilo 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 Me matou Eu voltei Eu voltei Nossa, você está Agora vai ficar mais insano ainda Porque você vai ver eu de novo Caraca, ressuscitou Você está valido Mas galera, é isso Espero que vocês tenham gostado aí Do episódio cooperativo de Green Hell Max, muito obrigado Valeu, cara Obrigado você por convidar E galera Se vocês quiserem ver a primeira parte Foi muito engraçado também A gente morreu Deu tudo errado Está lá no canal do Max Não esquece de deixar o like aí no vídeo Não esquece de compartilhar Se inscreve E é nóis, mano Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, valeu É Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho